Olá, boa noite! Começa agora mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O Festival Guarnicê de Cinema divulga a relação de filmes selecionados para as mostras paralelas. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. É considerado alto o número de infrações por excesso de velocidade na via expressa em São Luís. Os equipamentos de fiscalização começaram a operar há apenas dois meses. Desde quando foi instalado na via expressa o equipamento eletrônico, mais de 9 mil multas foram aplicadas. O dado é da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. As multas são referentes ao excesso de velocidade na via. O superintendente de trânsito da SMTT destaca que o número expressa a imprudência ainda muito praticada por parte dos condutores. Ainda continua a imprudência, então existe um grande índice de infrações, mas essa questão está sendo reduzida também com a questão do pessoal se acostumando com o tempo. E a questão também é de você continuar tendo a educação no trânsito. As pessoas têm que continuar tendo essa educação, sabendo que tem pessoas que estão transitando ali, dando prioridade ao pedestre sempre na região. A multa prevista para quem excede o limite de velocidade gira em torno de 293 reais. Além disso, o condutor que comete esse tipo de infração perde 7 pontos na carteira. A velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Exceder o limite de velocidade é considerado uma infração gravíssima. Os radares instalados nos dois lados da via expressa monitoram não só o excesso de velocidade, mas também veículos parados sobre a faixa de pedestre, trafegando na contramão ou conversões e retornos proibidos. As pessoas ainda trafegam em aberturas irregulares no canteiro central, no local, então isso acaba gerando esses acidentes mais graves que tem no local, que foram registrados nesse período agora. Foram oito acidentes, mas foram oito acidentes que foram só por conta da imprudência dos próprios condutores. O PROCON Maranhão realizou uma fiscalização em postos de combustível da capital. Confira se houve redução dos preços. As equipes do PROCON estiveram neste posto de combustíveis localizado na beira-mar. O objetivo foi verificar em loco o preço, principalmente, da gasolina. Está sendo vendido a R$ 4,98. A gente sabe que o Brasil não está nada fácil, as coisas não estão nada fáceis, mas acredito eu que pode sim baixar mais o valor. Já teve mais alto, a gente trabalhava, né? Aqui está melhor. Aqui puder baixar ainda melhor. Neste posto, nenhuma irregularidade foi constatada, mas o diretor de fiscalização do PROCON ressalta que a redução concedida pela Petrobras de R$ 0,44 no valor do diesel e de R$ 0,40 para a gasolina ainda não foi totalmente repassada para o consumidor final. No caso em questão, nesse posto de gasolina, nós verificamos que ainda há uma progressão desse desconto, há uma progressão dessa redução na aplicação dos combustíveis, por exemplo, da gasolina para o consumidor final. As fiscalizações devem continuar nos postos de combustíveis em toda a Grande São Luís. Nessa operação que o PROCON Maranhão está descadeando, não só na região metropolitana, mas também em todos os municípios do estado do Maranhão, tentando identificar esses fornecedores, e por isso também contamos muito com a participação da sociedade, no sentido de denunciar esses postos de gasolina, que não aplicaram a redução, né? Sabemos com base em denúncias que são poucos, mas ainda existem alguns postos, alguns donos de postos de combustível, que ainda preservam o valor antes da redução. Esses fornecedores, esses donos de postos, sem sombra de dúvida, serão autuados e serão instaurados com os postos administrativos para apurar a responsabilidade deles e determinado que esses valores, de fato, sejam aplicados com a redução devida ao consumidor. E acontece em São Luís a primeira edição do Nordeste On. O evento reúne ecossistema de startups e inovação do Nordeste e investidores e vai contar com ampla programação de conhecimento. Eduardo Eliseira. O SEBRAE está em contagem regressiva para o maior evento de inovação e startups da região Nordeste, que acontece nos próximos dias 1º e 2º do próximo mês, 1º e 2º de junho, aqui no espaço Multicenter Negócios e Eventos. Trata-se do Nordeste On. A expectativa é atrair pelo menos 5 mil pessoas entre público visitante, além de startups, investidores, agentes públicos, instituições de fomento, comunidades de inovação e grandes nomes dos ecossistemas nacional e regional. Entre os destaques do evento, que promete ser um divisor de águas na região, está confirmada a participação de 318 startups atendidas pelo programa Startup Nordeste do SEBRAE. Além disso, participam também startups vindas de outras comunidades e ecossistemas do país, mostrando seus produtos e serviços. É uma grande feira de negócios que vai proporcionar oportunidades de network e contatos com investimentos. Portanto, aí o evento acontece 2º e 2º do próximo mês, de junho, aqui no Multicenter Negócios e Eventos. Uma grande feira de inovação e startups, aí com o diálogo que vem sendo feito. Crescimento muito grande dessa área, não só aqui na região Nordeste, no Maranhão, como em toda a região Nordeste, no país e em todo o mundo, essa área de inovação e também de startups. Com informações de Eduardo Aliceira, voltamos ao estúdio. O J.D. de hoje, volta aqui. O Festival Guarnicê de Cinema divulgou a relação de filmes selecionados para as mostras paralelas. No total serão 134 produções. Os detalhes, com Ciro Mineiro. O Festival Guarnicê de Cinema abriu as inscrições para oficinas, cursos e ações formativas gratuitas da 46ª edição do evento. As inscrições seguem até o dia 30 de maio no site do Guarnicê. As vagas são limitadas e o critério de seleção para todas as ações formativas é a ordem dos inscritos. Entre as oportunidades estão as oficinas Crítica de Cinema, O Som em Cena, Atuação para o Audiovisual e Audiodescrição no Audiovisual. Além do minicurso, Cinema na Escola em Tempos de Educação Digital. Realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão, o Guarnicê será realizado entre os dias 9 e 16 de junho, em formato híbrido, com programação presencial aqui em São Luís e virtual no site Guarnicê e aplicativo Cine Guarnicê. Lançado em Imperatriz o mapa virtual da presença negra e indígena na cidade. A reportagem é de Marcelo Júnior. Conhecer de perto a realidade da comunidade escolar com a presença de negros indígenas. A apresentação dos indicadores de qualidade na educação, relações raciais na escola, foi feita em Imperatriz. E as escolas vão poder também, através desse ponto de partida, construir a sua história, do seu território, para poder contar qual foi a contribuição da população negra e indígena para o desenvolvimento desse território. Por muitas vezes, ainda somos passados despercebidos, não por questão de não nos ver, porque nos ver, mas a questão de desperceber por que não somos valorizados. A Unidade Regional de Educação de Imperatriz é a primeira do Estado onde a pesquisa foi realizada. O trabalho servirá de referência para aprimorar as práticas na atenção às questões raciais. Nós estamos assegurando a implementação da Lei 10.639, que é uma obrigação das escolas, e esse projeto veio exatamente nos ajudar a fazer esse processo de implementação de forma efetiva. Cerca de 50 escolas da rede estadual de ensino foram pesquisadas. Essa metodologia participativa orientou a própria elaboração dos indicadores desenvolvidos por meio de amplo trabalho coletivo. A partir desta pesquisa, vai ser possível traçar o perfil da presença negra e indígena dentro da rede escolar aqui de Imperatriz. Combater o racismo e qualquer outro tipo de preconceito é um dos objetivos desse trabalho realizado. Pela pluralidade e principalmente por respeito aos direitos humanos. Três suspeitos foram presos numa operação deflagrada nos estados do Maranhão e Mato Grosso, com o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas. A operação foi deflagrada simultaneamente nos estados do Maranhão e Mato Grosso, com o objetivo de desarticular quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas. No total, três prisões foram efetuadas. Dois mandados de prisão com busca e apreensão aqui em São Luís e um mandado de busca em Cuiabá, Mato Grosso. No decorrer das buscas em São Luís, nós descobrimos que um dos alvos que deveria ser preso aqui, na verdade, estava em Cuiabá. Então, foi dado cumprimento ao mandado de prisão no local lá, em Mato Grosso, em Cuiabá. E no local onde o alvo deveria estar, estava um terceiro, utilizando uma documentação falsa que foi autuada em flagrante por isso. E nós descobrimos também que esse terceiro teria um mandado de prisão em seu desfavor, razão pela qual a gente acabou dando cumprimento a esse mandado de prisão contra esse indivíduo que foi identificado em um dos domicílios em que foi realizada a busca. Durante os trabalhos, os policiais federais apreenderam dinheiro e outros bens. Em um dos endereços, nós localizamos cerca de R$ 35 mil em espécie e apreendemos bens que totalizam cerca de R$ 140 mil. Os investigados poderão responder por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a mais de 15 anos de prisão. As investigações devem prosseguir, já que é provável que mais pessoas estejam envolvidas. Com o avançar das investigações, pode ser que outros associados possam ser identificados e desencadear novas ações que justifiquem a deflagração de uma nova operação. A gente volta já. Lançada na capital, a Expo Indústria 2023. O evento está programado para acontecer em novembro deste ano e deverá movimentar a indústria e a economia maranhense. Eduardo Ariceira acompanhou a ação. Aconteceu nesta quinta-feira, dia 25, um dia bastante simbólico, dia 25 de maio, que é quando se comemora o dia da indústria, o lançamento oficial da Expo Indústria aqui no estado do Maranhão neste ano de 2023. Um evento bastante concorrido, que contou com a participação de várias organizações ligadas à indústria e também, claro, ao comércio, participação de vários empresários, poder privado daqui do estado do Maranhão e também o poder público, vários secretários de estado, várias autoridades políticas também aqui do estado do Maranhão. Esse lançamento que aconteceu em um hotel aqui da capital, São Luís, a edição deste ano, que é a quinta edição da Expo Indústria Maranhão 2023, terá como tema o futuro passa por aqui e acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro deste ano. A Expo Indústria Maranhão 2023, que é aí uma realização do sistema FIEMA e também da CNI. Não é só indústria, é comércio, agricultura, é todo mundo junto, tá certo? E não tem outro caminho não, o nosso caminho é isso, é das mãos todos, tá certo? Que dessa forma, discutindo, analisando as melhores oportunidades, com certeza, a nossa feira será um sucesso. Daí então, como você pode acompanhar, o presidente da FIEMA, Edilson Baldez, confirmando que o evento será mais uma vez grandioso aqui no estado do Maranhão e com várias novidades, como todos os anos. O evento desta quinta-feira também contou aí com homenagens. Foi homenageado, por exemplo, com a entrega da medalha da Ordem do Mérito Industrial, o empresário maranhense Luiz Carlos Cantanhei de Fernandes, fundador do Grupo Atlântica. Eu recebi com muita surpresa, recebi com muito orgulho, o prêmio da Confederação Nacional das Indústrias, que me veio através da Federação das Indústrias do Maranhão, do presidente Edilson Baldez. E, além da surpresa e do orgulho, também recebi com muita responsabilidade a certeza de que é essa visão da CNI. Claro, como sempre, o Sistema Difusora de Comunicação, nesta parceria importante com a Expo Indústria Maranhão 2023, com o empresariado maranhense, o diretor de negócios e expansão do Sistema Difusora de Comunicação, Márcio Fontinhas, também conversou com a nossa equipe. O Sistema Difusora, mais uma vez, apoiando todo o sistema da FIEMA, dos órgãos que compõem o sistema, e, na verdade, trazendo para o mercado publicitário oportunidades para que a gente possa transformar essas oportunidades em lucros para os nossos anunciantes. O Sistema Difusora vai estar presente, e, mais uma vez, vai estar junto com os empresários, e trazendo as novidades na área de comunicação para ser um aliado nessa trajetória desses anunciantes. Com informações de Eduardo Ariceira, voltamos ao estúdio. E essa edição do JD termina aqui. A você, uma excelente noite, ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Outras notícias você confere no nosso portal Difusoral. Outras notícias você confere no nosso site.